Eu gosto muito de cozinhar, então muitas vezes eu tô ali na cozinha cozinhando e eu tô interagindo diretamente com os meus amigos, com a minha família que tá aqui na sala de antar, ou que tá aqui no sofá, ou que tá ali no pátio. Então essa integração entre os ambientes é uma das coisas que eu acho mais legal na minha casa. Gosto muito também de ter um espaço aberto ao ar livre. Colher as minhas laranjas, me atirar na rede. Eu acho que apesar de eu estar no meio da cidade, assim, num bairro super denso, ter isso é um oásis, assim, principalmente nessa época que a gente tá vivendo. Eu sou a Ana Cristina Castanha, sou arquiteta no Zero e Um Arquitetos. Hoje nós somos quatro, eu, a Ana Cristina, a Ana Carolina, o Gabriel e o Mário, trabalhando tanto em edificações, arquitetura de interiores e arquitetura comercial. Na hora de brincar eu gostava mesmo de montar todo o circo pra brincar, e chegava na hora de brincar, já tinha cansado, vamos pra próxima brincadeira. Sempre gostei de analisar plantas e produtos imobiliários que chegavam até mim, mesmo sem saber nada daquilo, assim. E isso foi me levando, assim, a buscar mais sobre o que era a profissão, o que um arquiteto fazia. Então várias influências foram me levando pra, aos 17 anos, decidir, porque tinha que decidir, né? Chega uma hora que a gente precisa fazer vestibular, assim. Hoje em dia nem é mais vestibular, né? E a minha maior inspiração foi, um pouquinho antes da gente se formar, a gente decidir que queria trabalhar juntos e queria abrir um escritório nosso. Então acho que mais ou menos esse foi o meu caminho até aqui. A identidade da casa do arquiteto eu acho que é ser corajosa, assim. A gente não tem medo de errar na nossa casa, a gente testa muita coisa, e a gente muitas vezes subverte uma ordem natural, assim, uma ordem que é padronizada e na nossa casa a gente tenta fazer diferente pra testar um novo modo de vida, pra testar uma rotina diferente e ver se funciona e até ver se a gente pode contemplar isso nos projetos pros nossos clientes. Eu acho que a casa do arquiteto, ela também absorve uma personalidade das mudanças dos habitantes dessa casa ao longo do tempo. Então, na minha opinião, é uma casa que ela envelhece bem, porque ela vai mudando, ela vai sofrendo metamorfoses ao longo do caminho e ela vai mantendo uma identidade, uma coesão, porque a gente faz essas alterações com muita segurança, com muita tranquilidade e sem medo de errar. E eu acho que esteticamente, assim, muito armário é uma coisa que pesa e acaba não sendo muito confortável. Então, a gente testou substituir roupeiros e armários tradicionais por uma estante que tem módulos abertos, módulos fechados e nesses módulos fechados, óbvio que dá pra guardar as coisas que precisam ser guardadas num armário, assim, mas ele permite a passagem de luz, ele permite também ser decorado com alguns adornos, alguns objetos pessoais e eu acho que isso foi um teste também de uma nova estrutura pra um layout de quarto que funcionou super bem e a gente levou, sem dúvida, levou pra outros projetos também. Bom, nós brasileiros, a gente é um povo com muita alegria, com muita cor e eu acho que essa cor, essa alegria, ela transparece no nosso ambiente também. Mas tem dois elementos que eu acho que não podem faltar na casa brasileira, que é madeira, madeira natural, né? A gente tem madeiras belíssimas no nosso país, né? E também vegetação. As nossas plantas tropicais, as folhas grandes, as folhas com verdes super vivos, assim, elas são muito ricas e eu acho que elas deixam qualquer ambiente mais alegre e mais bonito.